Os jogadores de zumbis é o regime, estamos aqui para a utilização do último medalhão Eu já postei para os senhores aí um vídeo como é que a gente consegue esses medalhões Então vamos sair agora da delegacia Um subterrâneo Isso é a nossa saída Teniente Branagh Marvyn É hora de irnos Marvyn Tem que ir já a um hospital Não, não, eu... Sálvate Vamos, podemos... Olha, podemos sair daqui juntos, só deixe Já é muito tarde Eu tentei, Leon Mas não consegui Não podemos deixar que se estenda Confio em você Então é isso, o objetivo inicial do jogo era sair da delegacia O regime não fez o detonado Mas fizemos aí só as principais informações do jogo Ok? Então eu tenho aqui a nossa passagem secreta Vamos coletar, vamos coletar os itens que a gente precisa Alguma coisa aqui para descartar Não Pólvora Salve game, vamos ver se não tem mais item nenhum aqui Não Então vamos sair da nossa delegacia Vamos lá pro subsolo agora Vamos lá pro subsolo agora Aqui pessoal Aqui é... Nesse vidro Tá uma melhoria Da Magnum Tá? A hora que você tiver um brasão da polícia Esse brasão ele se transforma Tanto num pendrive Quanto propriamente dito no brasão Ele abre um pendrive ou volta a ser um brasão Você vai usar o pendrive na delegacia Pra pegar a Magnum No segundo andar Lá na sala de stars E você volta aqui e você faz a melhoria da Magnum Ela fica a Magnum Falcão Então é aqui que você vai usar o brasão Beleza? Como eu não tenho ainda esse brasão Na sequência nós trazemos essa dica aí pra vocês Tá Eu desci a escada O caminho não é por aqui É por aqui Aqui pessoal Aqui ó Tá ouvindo? Aqui eu vou ter o meu primeiro encontro Com o William Morkin Ou o vírus G Como é que eu sei disso? Que eu já morri aqui né galera Então eu tô rep... Aí ó Chegou o tio Primeira vez eu morri pra ele Que eu tô rep... Mas eu tô... Não tenho eleição, terá que matá-lo. Não tenho ele, não tenho ele. Não, não, não. Não tenho ele, não tenho ele. Não tenho ele, não tenho ele. 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 Não tenho ele.